Música Olá, boa noite. Está no ar o Jornal da Univate, segunda edição. Desde sexta-feira a TV Univates está aqui no Parque do Imigrante e traz todos os detalhes da vigésima edição da Expo Vale. O evento que começou na sexta segue até o próximo domingo tem como um dos atrativos a feira de agroindústrias. São 36 agroindústrias familiares que têm salame, vinho, queijo, aí para comercialização, degustação e exposição aí para os visitantes. Um dos atrativos dessa feira de agroindústrias do pavilhão 4 é os embutidos. São aí linguiças, salames que o pessoal pode vir degustar e quem tem mais detalhes é Marcos Stout. Pois é, você que está sintonizado na nossa programação, que está curtindo um pouco da Expo Vale conosco, nessa vigésima edição tem espaço para todo mundo, né? A gente mostra a parte de diversão, mostra a pavilhão de serviços e também tem o pessoal aqui, por exemplo, que trabalha com embutidos. É o caso do seu Osmar. A gente já mostrou também o pessoal que trabalha com mel, com queijos, e aí a gente veio falar com alguém que estava justamente nessa área, dos salames, das copas. Seu Osmar, explica para nós, da TV Univates, como é que começou essa vocação de trabalhar com embutidos. Há três anos atrás, a gente já foi criado no interior a vida toda, né? E em um bom período desse tempo a gente foi morar na cidade, mas viu que era melhor voltar para o interior e apostar em cima da agroindústria, né? Que é os embutidos. Isso a gente começou há três anos e, graças a Deus, há vários órgãos dentro do Estado, como o FETAG, como a Emater, cooperativas, sindicatos, né? Que nos auxiliam muito nessa etapa aí, que a gente consegue dar o passo e alavancar os nossos produtos. O senhor estava me comentando que hoje vocês produzem cerca de 18 produtos. É muita coisa para embutido. Como é que o senhor consegue dar conta de tudo isso? São muitas pessoas trabalhando, é só o senhor? Como é que funciona hoje na Agro66? Na Agro66 só trabalha pessoas da família, né? Que é uma cunhada e uma sobrinha e a minha esposa que me ajuda. A gente diversifica o que pode do suíno, né? A gente pega ele direto no criador, um pouco a gente produz, né? E que produtos são esses daí? A gente faz desde linguiça, copa, salame, salamito, tender, banha, morcilha, torresmo, costela defumada, lombo defumado, enfim. O senhor, como a TV não tem cheiro, o pessoal de casa não está sentindo aqui o cheirinho dos produtos, que é muito bom. Elivelto, se puder mostrar ali, olha só, essas são as variedades do produto aqui do pessoal da Agro66. E uma curiosidade, seu Osmar, é que vocês vêm de Veracruz, né? Vêm de Veracruz. É longe, na verdade. São 100 quilômetros. Para estar expondo numa feira de lajeado. Por que a importância de estar aqui? Graças à organização da FETAG, né? E tem o Josimar, o Tavares, que são pessoas que estão sempre acima desse evento, né? Então, eles vêm nos procurar e nos auxiliar, que é muito importante no nosso trabalho. Fazer com que nosso trabalho, nossos produtos, sejam valorizados também fora do município, nesses eventos aí. Senhor Osmar, hoje, esse final de semana, esses dias iniciais da Expo Vale, eles estão sendo, dá para se dizer que positivos em termos de movimentação, porque tem muita gente passando nos pavilhões, mas a gente sabe que, muitas vezes, não é só a venda que é o positivo para quem vem expor aqui. É talvez até o pós-venda, né? Se reconhecer da marca, por exemplo, da Agro66, para o senhor, vale a pena estar expondo, por exemplo, na Expo Vale? Vale, vale muito. Para começar, o nosso produto começa a criar mercado fora, né? As pessoas começam a procurar e a gente tem nossos produtos de merchandising, né? As pessoas levam os cartõezinhos. A gente já participou de várias feiras no estado, como Expo Inter, Não Me Toque, Expo Sim. Hoje, inclusive, tem um funcionário, um membro da família, que está na outra feira em Sinimbu, hoje também, né? Então, a gente está representando dois municípios aí ao mesmo tempo. Aqui na Serra Gaúcha a gente já teve também, tivemos em Cachoeira do Sul, em Rio Pardo, Veracruz e Santa Cruz também. A gente participou há pouco tempo da Otoberfest. Então, o nosso produto está sendo bem conhecido e, graças a Deus, está desenvolvendo bem. Está certo, bacana, Sr. Osmar. Boa sorte para vocês aí ao longo da feira. Muitas vendas, né? E muito reconhecimento do produto. E para ti de casa, que está nos acompanhando, já sabe, veio até a Expo Vale, pode vir aqui nesse pavilhão bacana pra caramba. Pode provar um pouquinho, né? Tem pedacinho para todo mundo? Tem, tem para degustar. Vocês podem degustar também. Agora a gente vai degustar também. Eu e o Elivelton Marcos e tu de casa, obviamente, vai estar degustando quando tu vier até a Expo Vale. Conheci aqui a Agro66 e todos os outros expositores dessa 20ª Expo Vale. Eu volto a qualquer momento na nossa programação. Obrigado, Marcos Stout. A feira Expo Vale continua até o próximo domingo e devem circular cerca de 140 mil pessoas aqui pelo Parque do Imigrante. Para garantir a segurança dos visitantes, dos expositores e também dos equipamentos expostos aqui no parque, tem uma equipe de segurança reforçada que faz a vigilância aqui do parque. Além disso, se você vir para o parque e perder alguma coisa, um documento, algum pertence, fique tranquilo que essa equipe também está responsabilizada em fazer o gerenciamento desses materiais achados e perdidos. Quem tem mais informações é Thiago Vittelda. Voltamos da Expo Vale 2016. Agora para falar de um dos pilares dessa feira que é segurança. A gente sabe que em eventos que mobilizam muitas pessoas, tem pessoal visitando, segurança é algo que tem que ser pensado e é importante. Por isso que a gente fala agora com o responsável pela vigilância dessa feira, Valmormul. Então, Valmormul, algumas dicas para as pessoas, para o pessoal manter daqui a pouco cuidado com o celular, com carteira. A dica fica que a gente tem que cuidar bem dos seus bens, porque é um equipamento fácil de ser levado, carteira, e o fluxo de gente aqui dentro está bem alto mesmo. A feira está sendo bastante visitada pela população em geral do Vale Itacoari. E fica a dica, cuidado com as suas coisas e qualquer coisa a gente tem bastante segurança aqui. Tem também a segurança eletrônica, que é tudo filmado à feira. A gente procura ver alguma imagem na feira se der algum sinistro. Claro. A gente sabe que está sendo filmado, como tu falaste, tem o pessoal uma segurança bem efetiva aqui. Mas se acontecer daqui a pouco um furto, alguma coisa, onde que o pessoal tem que buscar ajuda? Buscar ajuda com nós, que é da segurança, e tem a Brigada Militar que está apoiando a gente também. E a gente faz a ocorrência e procura ver o que ajudar a pessoa na melhor forma possível. Além do furto, a gente sabe que tem o pessoal que perde, daqui a pouco perde o celular, perde carteira. Se perdeu, como é que pode fazer para localizar de novo? Tem a organização ali, tudo que é encontrado aí na independência do parque. A gente deixa ali, disponibiliza para a pessoa vir procurar e a princípio é isso aí, né? Quem tem interesse em vir aqui conhecer a feira, quer conhecer na verdade mais os estandes, daqui a pouco passar pelo parque, mas não quer tanto movimento, qual é a dica para essa pessoa? A dica hoje é o seguinte, tem o show do cabaré que está já, os ingressos, faz tudo esgotado, né? Vim mais cedo e aproveitar o final da tarde aí, que não está tão quente, né? E se divertir, né? E vir mais cedo. Falando em estacionamento, a gente sabe que é uma feira que movimenta muitas pessoas e também muitos carros, né? É preciso ter um cuidado também no trânsito aqui ao redor da feira, né? E estacionar, daqui a pouco é legal estacionar um pouquinho mais longe e vir caminhando? Não, com certeza. Tem também o estacionamento pago aqui na frente, que é mais seguro, né? Que é o particular, né? A dica é botar no estacionamento, né? Para não ter problemas futuros, né? Perfeito. Obrigado, Valmormu, ele que é responsável pela segurança da Expo Vale 2016. Voltamos agora com a programação nas imagens de Elivelto Marques e o Thiago Vittelder. Além da feira de agroindústria e também as empresas aqui da região que estão expondo os materiais, seus produtos e serviços na Expo Vale, tem também uma parte bem curiosa, bem específica, que é a questão da jardinagem. O parque está bem bonito, está bem ajardinado para receber bem os visitantes e em alguns estandes também tem a questão das plantas, a ornamentação de flores e plantas para deixar o ambiente mais bonito. Um estande trabalha especificamente com isso e está comercializando árvores, mas não é qualquer tipo de árvore, não. É um tipo bem específico de árvores e quem tem os detalhes é Marcos Stout. Pois é, na imagem um bonsai. Na realidade, essa árvorezinha pequena, milenar, tem uma grande história. por trás dela, eu vou bater um papo com um cara que conhece muito mais do que eu de bonsai, até porque eu, como tu de casa, se não é um grande aficionado, ou pelo menos não teve oportunidade ainda de ter um bonsai, deve lembrar do bonsai e dos filmes, né? Daniel Sun, Karateo Kid, Senhor Miyagi, tem toda uma, dá para se dizer que até uma certa magia em torno do bonsai. Marcelo, que é bonsaísta, explica para nós como é que funciona essa arte, porque para manter uma árvorezinha dessas, tem toda uma questão de um trabalho, uma dedicação, né? Sim, com certeza. Realmente, muita gente conhece o bonsai através dos filmes, principalmente esse do Karate Kid, e é uma arte já milenar, e no Brasil vem se fortificando, já fazem alguns anos, nos últimos anos, mais intensamente, várias associações, clubes, pessoas que gostam e se dedicam à arte, assim como eu, desde pequeno, eu também conheci através do filme quando era pequeno. Eu ia te perguntar, a tua paixão pelo bonsai vem também daquele filme? Sim, eu tinha 7, 8 anos quando eu vi o filme, gostei, já comecei a pesquisar, estudar sobre bonsai, né? Desde pequenininho. E depois cultivar, que eu já cultivo faz bastante anos. E daí tu começou a ser um empreendedor que leva o bonsai para outras pessoas. Como é que é conseguir vender uma árvorezinha dessas? Porque acredito que no momento de uma compra, se eu sou alguém interessado em comprar um bonsai, a gente daqui a pouco vai ver mais as imagens do Elivelton, mas é uma árvorezinha que tem um cuidado. Árvorezinha no sentido positivo, né? Porque na verdade é uma grande árvore, numa forma pequena, né? Mas que tem que ter um grande cuidado. É, isso mesmo. As árvores são muito bem cuidadas e muito bem nutridas. O que acontece, muitas pessoas acham que a árvore, por estar numa bandeja pequena, ou por ser um bonsai, ela sofre maus tratos, ou ela tem algum tipo de restrição de nutrientes, ou ela é maltratada através de podas, mas não, é bem pelo contrário. O bonsai é uma planta muito bem nutrida, muito bem cuidada, né? E justamente isso que faz com que ela tenha um aspecto de árvore, estando numa bandeja e sendo pequena. Essa proporção de que parece que é uma árvore frondosa na natureza, mas ela está dentro de um vaso e a gente pode levar para dentro de casa, levar para a rua, a gente pode carregar, né? E para aquelas pessoas que daqui a pouco estão vindo até a 20ª Expo Vale, tem interesse, vão buscar uma bonsai e vão levar para casa. Querem ter essa árvore dentro de um apartamento, por exemplo. Quais são os cuidados básicos que as pessoas têm que ter? Até porque tem muitas daquelas pessoas que daqui a pouco têm uma determinada planta, porque não quer determinado cuidado, porque não quer ter tanto trabalho. A gente sabe que o bonsai tem que haver uma certa sintonia com a árvore para justamente conseguir manter ela com uma saúde perfeita. O que precisa hoje para alguém que vem até a Expo Vale comprar e conseguir manter o bonsai? Isso mesmo. Muitas pessoas hoje moram em apartamentos, a maioria até dos que querem cultivar o bonsai. E realmente é possível cultivar mesmo em ambientes pequenos, em apartamentos também. A questão é que ele deveria ser posicionado próximo a uma janela ou colocado na janela e trazido para dentro, porque ele precisa pegar sol. Pelo menos umas duas horas por dia tem que pegar o sol na folha. Isso é um cuidado básico. Mas ela não pode ficar exposta o tempo todo ao sol, é isso? Poderia ficar a manhã toda, senão teria problema. Só o sol da tarde, em dias muito quentes, seria bom evitar, porque o calor é muito excessivo, o vaso é pequenininho, mas não teria problema. Se desse mais vezes água por dia, poderia inclusive ficar o dia todo no sol. Mas como a pessoa não vai estar regando toda hora, então melhor evitar um sol de muito calor. E a rega? Como um bonsai é de qualidade, o substrato é bem drenante, então dificilmente a pessoa vai regar demais. Então pode dar água todo dia, em volume grande, que o excesso de água vai ser drenado pelo substrato, que é o vulgo chamado, é a terra, o substrato que vai. Toda a água em excesso vai sair pelos furinhos do vaso. Aí não tem problema dessas regras. A gente me comentou no início da entrevista que também, como eu também expliquei, que o bonsai vem muito da questão do filme, do Karate Kid, e que tu foi um cara que te inspirou para começar a criar bonsais, e função do filme. Tem naquele filme uma árvore que o Daniel San nunca consegue buscar, que está no ponto de um morro. É tão valiosa uma bonsai para ti também, que é tão difícil cultivar e precisa ter realmente todo esse envolvimento e ter toda essa cultura de gostar, de ser um apaixonado. Para ti também tem aquela arvorezinha que foi tão difícil e que tu precisa cultivar e é assim que tu trata elas? Ah, sim, com certeza. Todos os bonsais. Quando a gente leva um bonsai para casa e coloca ele no centro da sala, ou na estante, ele começa a fazer parte da família. Então, quando tu bota ele para fora, para botar no sol, parece que está faltando alguma coisa dentro de casa. A gente se acostuma com a planta e passa a olhar ela bastante. Até por isso que é difícil também perder a planta. Pegar um bonsai bonito, bem formado, ele vai ser o centro, por exemplo, da tua sala. Qualquer alteração que vai ter na folha, tu vai notar, não vai ficar tirado no canto. O que acontece, muita gente compra, às vezes, bonsai de mercado, que é um vaso de plástico. Até chamado de bonsai nem seria um bonsai, porque o substrato não é adrenante, então tem a chance de perda da planta por apodrecimento da raiz. O vaso não é cerâmico, ele não tem formato de árvore estruturado, ele é, na realidade, uma mudinha. E as pessoas dizem, ah, eu comprei uma muda daquelas e eu não consigo, sempre morrem meus bonsais. Então, justamente por isso, porque o substrato não é o ideal, a planta já está com uma raiz fraca, aí se tu rega muito, o substrato não é adrenante, apodrece a raiz, se rega pouco, o calor vai matar por falta de água, então aí é difícil de cuidar. E também tu não vai botar no meio da sala, porque não é tão bonito, assim, às vezes. Mas, se o bonsai realmente tiver amor pela planta, e tu cuidar, e tu olhar todo dia, dificilmente ela vai morrendo. Tá certo, então, lembrando, pessoal, que está acompanhando a Expo Vale, que quiser vir até a Expo Vale, que está na nossa programação na TV Univatos, se quiser levar, então, uma árvore dessas aqui para casa, um bonsai, basta vir aqui até o pravilhão 1 da 20ª Expo Vale, e conhecer, e pegar mais dicas aí com o Marcelo, que com certeza não vai se arrepender. Fica acompanhando a nossa programação, que daqui a pouquinho a gente volta com mais informação aqui dos estandes da 20ª Expo Vale. Eu volto para a TV Univatos. A gente vai para um breve intervalo, na volta tem mais informações sobre Expo Vale. Hoje à noite, por exemplo, tem a apresentação de Leonardo e Eduardo Costa. Tem gente na Filó desde cedo, só para acompanhar a apresentação do Cabaré. Estamos de volta, aqui direto do Parque do Imigrante, com os principais detalhes da Expo Vale 2016. Além de ser uma feira de negócios, de agroindústria, e também com apresentações artísticas e culturais, Expo Vale também é lugar para a solidariedade. A Liga Feminina de Combate ao Câncer está expondo seus trabalhos aqui também e busca conscientizar as pessoas para que elas deem um certo olhar pela causa e possam despertar o seu espírito solidário. Quem tem as informações é Marcos Stout. Pois é, fora dos pavilhões da Expo Vale, também tem muitas atrações. Uma delas é Expo Vale Social, um estande muito bacana, o pessoal da Liga Feminina de Combate ao Câncer, de lajeado, tendo uma representatividade, obviamente, para a comunidade e também expondo trabalhos, acredito que comercializando também. Como é que está sendo essa exposição do material de vocês nessa feira? Aliás, Fabiane, que bacana e que trabalho importante vocês têm para toda a comunidade. Verdade. Eu sempre friso que é bem importante ser lembrada, para uma feira de grande significância, que é a Expo Vale. Para nós, como Liga, então é muito importante. A gente não podia deixar de vir aqui mostrar um pouco do nosso trabalho, do que a gente realmente, efetivamente faz pela sociedade, tanto do Vale do Itacoari como para a região toda. Especificamente nesse estande, dá para ver que tem guardanapos, tem os guarda-chuvas. O que são as ações que vocês estão promovendo nessa Expo Vale? Então, é assim, esse trabalho que está exposto, todo ele é produzido pelas nossas voluntárias, além dos guarda-chuvas e das camisetas que são confeccionadas por empresas, que a gente faz a venda para conseguir comprar o suplemento alimentar para os nossos pacientes que fazem tratamento no Hospital Bruno Bor pelo SUS. A Liga Feminina de Combate ao Câncer e Lajeado é uma organização extremamente consolidada já na região e que tem um trabalho muito atuante, né? Vocês estão sempre se envolvendo com os pacientes, mas principalmente com a causa. Como é que tu vê esse movimento em Lajeado hoje, Fabiane? É, na verdade, assim, a gente sempre se detém na questão da transparência, né? Da credibilidade que nós temos com o público que vem para nos... que nos procura, na verdade, para nos ajudar, né? Então, assim, é o que eu friso. Nós não batemos a porta de ninguém para pedir ajuda, então as pessoas vêm até nós e o que eu sempre peço, sim, que empresas locais, tá? Tanto empresários como lojistas nos procurem para fazer essa troca. Então, tudo que a gente... parcerias, trocas, enfim, é sempre muito importante. Fabiane, outra coisa que eu ia te perguntar é que eu acho que quando o pessoal aqui que chega na feira e vocês estão no local, dá para dizer que bem estratégico, porque o pessoal está chegando dos dois lados aqui e eles passam pelo estande de vocês. Como é que é a receptividade, assim, do público quando enxerga a Liga Feminina de Combate ao Câncer aqui? Porque, assim, é um assunto que ele é pertinente, ele é presente, mas em vários momentos a gente sabe que é um assunto para muitas famílias difícil até de conversar, de certa forma até um tabu para muitas pessoas, o que é algo extremamente normal. Mas quando eles veem, vocês aqui, eles vêm até aqui, perguntam, conversam como é que está sendo essa procura do público? Na verdade, normalmente as pessoas que nos procuram é porque já passaram por algum tipo de problema, né? Então querem nos ajudar de alguma forma, sabem da transparência do nosso trabalho, valorizam isso e, como eu sempre digo, o importante é estar do nosso lado e não do lado de lá. Então o nosso trabalho ele é valorizado por ser voluntariado e por fazer o que a gente faz, né? Porque nós ajudamos várias pessoas sem saber quem nós estamos ajudando e a pessoa que é ajudada também não sabe tudo o que nós fizemos para poder ajudar, né? Então minimizar a dor desse paciente, enfim. Fabiane, tu como presidente da Liga, como é que tu enxerga a questão das cores nos meses? Porque assim, a gente teve agora o outubro rosa, novembro azul, a gente tem lá o pai amarelo e cada mês ganhou uma tonalidade, dá para se dizer assim, uma cor, para representar alguma questão que está envolvida da população ligada à questão da saúde ou da prevenção. Mas a gente tem o outubro rosa, mas precisa ficar frisado para o pessoal de casa que não é o outubro que é o mês da prevenção, os meses de se manter prevenido contra as doenças é o ano inteiro, né? Então isso é importante ser frisado. Com certeza. Nós tentamos falar isso bastante assim, nós temos que aproveitar porque a mídia faz muito pela gente, né? Então, quando nós evitamos de fazer essa divulgação diariamente, que a gente vive o câncer na verdade todo dia, então a gente quer disseminar um pouquinho essa história, mas não podemos também deixar de tratar nesses meses que são frisados pela televisão, enfim, pelos jornais, então nós temos que entrar na onda porque a mídia está aí fazendo todo esse trabalho. Mas sim, nós tentamos disseminar essa questão assim, o câncer existe, existe todo dia, então vamos cuidar e vamos prevenir todos os dias, né? Porque a prevenção, eu sempre digo, a partir do momento que tu estiver te prevenindo, tu minimiza muitos danos, né? Porque tu minimiza o dano da tua própria saúde e a própria questão do custo, né? Porque a partir do momento que tu tem uma internação hospitalar, tu tem custos, então tu minimiza vários danos, né? Então a prevenção é um dos focos principais e ela precisa sim acontecer todo dia. Tá certo, obrigado, te agradeço as palavras e lembrando o pessoal de casa, quem quiser aparecer aqui, né? Vier até o estande da Expo Vale Social vai poder conversar com o pessoal, tanto das organizações ligadas ao trabalho a favor dos animais como a Liga Feminina de Combate ao Câncer. Passa aqui, conversa com a presidente Fabiane e com todo o pessoal da Liga que com certeza vai ser um bate-papo interessante de conscientização, mas principalmente pela tua saúde. Qualquer hora a gente volta com mais flashes na programação da 20ª Expo Vale. Se amanhã é feriado, hoje tem muita gente que vai aproveitar e ir para se divertir, sair com os amigos e tem mais uma oportunidade aqui na Expo Vale. Logo mais tem show do Cabaré com Leonardo e Eduardo Costa. Os ingressos estão quase esgotando, dá tempo, vem para cá que o show vai ser muito bacana e tem gente que está aí na fila desde cedo para não perder nenhum detalhe dessa apresentação. Hoje acontece o segundo show nacional aqui na Expo Vale 2016. É a atração Cabaré com Leonardo e Eduardo Costa. E pelo visto a pista vai estar lotada. Já tem gente esperando, pessoal que chegou às 9 horas da manhã aqui em frente à Expo Vale. Essa feira que é a 20ª edição. A gente vai conversar com as irmãs aqui, a Idélcia Ferraz e a Maria Machado, elas que são irmãs. Então, Idélcia, onde que nasceu esse amor aí pelo Leonardo? O meu amor pelo Leonardo é muitos anos desde a dupla Leandro e Leonardo. mas eu sempre fui mais fascinada pelo Leonardo. Eu fui em vários shows Leandro e Leonardo. Estou hoje aqui para assistir o Leonardo novamente. Fui ano passado. Onde ele está, eu vou. Gosto, gosto do Cabaré, gosto do Eduardo Costa. Para mim, é uma realização enorme sempre em cada show um momento especial. O que tu espera desse show? Tem um cartaz aqui. Leonardo, um abraço, por favor. o que tu espera desse show? Só um abraço. Só um abraço, então? Só um abraço dele, só. Daí, o que vier para frente para mim, na minha vida, vai ser lucro. E tu trouxe tua irmã hoje junto, né? A Maria Machado, né? Companhia. Companhia. Mais companhia. Irmãzona que me acompanhou até aqui para mim não vir sozinha. Porque nós saímos às 5 horas da manhã, né? Chegamos aqui às 9 e vamos sair daqui às 2 horas da manhã. Ficar até o último minuto, é isso? Último minuto, com certeza, com certeza. Tudo vale a pena. E Maria, acompanhar a irmã é importante, né? Tu também gosta do show, a expectativa é positiva com a atração de hoje? Gosto, gosto muito do Eduardo, do Leonardo, o show deles é maravilhoso. Vocês que estão em casa, venham, porque é muito bom. É maravilhoso o show Cabaré. Certo, as irmãs chegaram às 9 da manhã, elas vão ficar quase cerca de 12 horas aqui na Expo Vale esperando o show. O show acontece hoje às 10 e meia aqui na feira, na 20ª edição da Expo Vale 2016. Agora, nas imagens de Edivelto Marques, eu, Thiago Matheus Vittelder, volto para a TV Univites. O Jornal da Univites de hoje fica por aqui. Amanhã tem mais informações a partir do meio de 15 daqui do Parque do Migrante. A TV Univites continua trazendo os principais detalhes da 20ª edição da Expo Vale. Obrigado pela sua companhia, tenha uma boa noite.